Estamos aqui, ó, PP1 DRS, P1 Alfa Romeo Eco, nós estamos aqui dentro do areal, aqui do exército, em área da aeronáutica, não dá nem pra entender isso daqui direito, próximo ao aeroclube da Barra do Jucu, nós estamos aqui na localização da sonda, como ali no rapaz que pegou, a gente estava a 50 metros da sonda, ele desligou a sonda, ele localizou antes da gente, nós vamos pegar ali com ele agora, do Alfa Romeo Eco, PP1 DRS.